É assim, essa piada é assim. Três caipiras foram pra escola. Quando chegaram lá, a professora perguntou pra um Joãozinho, diga um verbo. Aí ele falou, bicicreta. Aí, bicicreta não é um verbo. Aí perguntou, Luizinho, me diga um verbo. Aí ele, prástico. Aí a professora, prástico não é um verbo. Aí perguntou pra Chiquinho, Chiquinho, me diga um verbo. Hospedar. Aí ela falou, muito bem, hospedar é um verbo. Agora formou uma frase com o verbo hospedar. Hospedar da bicicreta é de prástico.